Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Primeira-Dama Juliana Kolankiewicz, em breve a Água Boa contará com deputada federal no Congresso Nacional. Dona Juliana, como será isso? Conta pra nós. Quando a senhora vai assumir a vaga, sendo que é suplente hoje no seu partido? Olá, Inácio. Olá a todos os espectadores da Interativa FM. Então, estamos muito felizes e orgulhosos em poder representar a nossa querida Água Boa, o nosso Vale do Araguaia e o nosso Mato Grosso lá em Brasília. A partir do dia 28 de maio de 2024, estarei assumindo por quatro meses na cadeira do deputado Jorge Costa, que gentilmente está se licenciando para que a gente possa estar assumindo lá esses quatro meses e levando as demandas aí da nossa região, do nosso Estado, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Às vezes a população não tem noção do que significa um parlamentar representar o Araguaia, o Mato Grosso lá. Mas eu tenho certeza que a senhora tem muitos assuntos importantes com a sua sensibilidade, com a sua feminilidade, vai apresentar no Congresso demandas importantes para a região. Com certeza, Inácio. Então, nós pensamos em Água Boa, nós pensamos na nossa região. E a gente já está trabalhando, no final de semana passado, na quinta, sexta e sábado, a gente fez algumas visitas, eu, juntamente com o deputado Jorge Costa, ele já foi me apresentando para os companheiros de partido em cada município aqui do Araguaia, que ele ainda não conhecia, municípios pequenos como Luciara, Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia, ele ainda não conhecia. E aí eu tive prazer de poder estar participando dessa roda, já atendendo, já ouvindo as demandas dos municípios pequenos aqui da nossa região. E também observando esse belo trabalho que o deputado Jorge Costa faz hoje, que é um modelo a ser seguido. Ele é um deputado municipalista, então ele envia e ajuda imensamente os municípios. E a quantidade de recursos que um deputado federal tem acesso é um valor muito alto, são valores altos que podem transformar uma cidade, transformar uma região. Então eu estou muito esperançosa, estou muito animada para poder contribuir. A gente sabe que as emendas dos deputados já foram, na sua maior parte, destinadas, eu tenho plena consciência disso, já conversei com deputados sobre isso, mas existem muitas emendas de bancada que ainda vão acontecer. E também recursos direto do governo federal junto aos ministérios. E a gente vai trabalhar muito para que isso possa chegar aqui no Araguaia, chegar em Aguaboa, chegar na nossa região. A demanda da BR-158 já está em pauta. Esse final de semana conversei diretamente com o deputado Juarez sobre isso. E ontem ele teve uma audiência com o ministro Jader Filho para tratar desses assuntos, inclusive também da BR-242, que liga São Félix a Alto Boa Vista. E foi um dos maiores pedidos que a gente teve da população de São Félix do Araguaia. Então vai melhorar a logística de toda a região. E a gente vai procurar fazer essas ações para resolver a logística da nossa região, que é um dos nossos maiores entraves. É claro que a demanda da saúde a gente conhece de perto. Temos aqui em Aguaboa, hospital regional, que atende 11 municípios. Conhecemos o trabalho em Confresa, em Barra do Garças. Então são os três hospitais regionais que atendem todo o Vale do Araguaia. Com certeza teremos olhos para isso, para a saúde. Mas, Inácio, o desafio é grande. O tempo é curto, mas a vontade de trabalhar é muito maior. Então eu espero que com muita energia, com muita determinação, com muita garra, como tudo que eu encaro, esses desafios na minha vida, eu sei que não é fácil, que é um grande desafio, algo que eu não esperava. Mas quando Deus coloca na vida da gente algo, é porque Ele tem um propósito. E eu estou pronta, junto com Jesus, com Deus, para chegar lá e fazer o que seja melhor para a nossa região, dentro das nossas possibilidades, da minha limitação como um ser humano, uma mãe, uma primeira-dama de Aguaboa, porque a nossa cidade não será esquecida. A minha ideia é ficar em Brasília terça, quarta e quinta e voltar, retornar na quinta-tarde, estar aqui junto com a minha família, junto com a população de Aguaboa, que precisa da minha presença, do meu trabalho como primeira-dama, e eu tenho plena consciência disso. Então nós vamos trabalhar com muita vontade, com muito entusiasmo, não deixando nenhum aguaboense para trás e nenhum matogrossense para trás. Como disse o nosso governador Mauro Mendes, eu repito as palavras e falo que nenhum aguaboense ficará para trás e eu sempre terei olhos para a nossa cidade e pretendo representar para que vocês tenham orgulho de terem votado em mim e ter um orgulho de falar que a Aguaboa, pela primeira vez na história, tem uma deputada federal que vai honrar cada voto depositado em mim, cada confiança, a esperança, o sonho dos aguaboenses e de toda a região do Vale do Araguaia, por onde eu andei e que eu tive 16.385 mil votos com muita alegria e com muito orgulho. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.